Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Eu espero que você esteja bem comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e feliz porque neste vídeo de Elden Ring eu vou mostrar pra vocês a localização da espada que homenageia o Guts de Berserk, cara. Pois é, vocês já sabem aí, eu acho que todo mundo sabe que existem várias referências de Berserk aqui até porque o Miyazaki é muito fã de Berserk, muito fã do Miura, que é o responsável pela obra. Inclusive, olha aqui, bem aqui de frente comigo nós temos outra homenagem a Berserk. Tem traje, tem um monte de coisa, né? E neste vídeo eu quero mostrar a espada do Guts. Antes, eu só peço pra você que já deixe aquele like matadeiro pra auxiliar o nosso trabalho, tá? Ajuda demais, tá? Não espero o vídeo acabar não. Já deixa o seu like aqui. Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite pra você conhecer o nosso conteúdo, né? Participar das lives, dá uma stalkeada aí, veja. Se você gostar, fica o convite, vem pra cá. Vai ser um prazer enorme ter você junto da família. Beleza? Então tá bom. Galera, é o seguinte, ó, vou mostrar a localização onde eu estou. Eu estou aqui na Igreja Fumegante. Você começa o game aqui embaixo, ó. Tá? A gente aparece, né, em Linkrave aqui embaixo. Beleza? E aí vai subindo, 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 subindo. Chegando aqui, beleza? Antes, bem antes de você ir pra direita, ir lá no Tempesvel, né? Você vai virar à esquerda, na verdade. Você vai virar à direita. E vai seguir esse caminho aqui, ó, que eu estou mostrando pra vocês. Sobe, 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 sobe. Rente a essa construção aqui, ó. Vem, 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 vem. Não precisa enfrentar ninguém. Só vai passando, passando, passando. Aqui, cara, você vai encontrar um mini-boss, ignora. Vai passando, passando, passando. E aí você vai chegar nessa terra de... Terra de terra vermelha é zoado. Mas é, você vai chegar nessa terra vermelha aqui, tá bom, pessoal? A igreja onde eu estou tem uma graça. É até legal você pegar ela aqui. Caso aconteça logo ali à frente, né, do que eu vou mostrar, é bom você vir pra cá, ó. Beleza, estando aqui, vamos lá. Vamos pegar o nosso Pocotó. Vem cá. Vambora, Carpiado. Aqui, galera, tem uma barreira, né, uma barricada, sei lá o quê, de fogo, saca? Meu, só vem aqui, ó. À esquerda e segue reto. Vem à esquerda e segue reto. Vai ter alguns inimigos aqui. Mano, deixa pra lá. Ah, e a localização, ó, é bem aqui próximo onde eu coloquei esse sinal, tá? Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Galera, é o seguinte. Deixa eu já descer aqui. Vocês estão vendo uns dog-dog brabo ali, ó? É, velho, é uns cachorro morto de fome. Toma cuidado com aquilo, que é muito poderoso, tá ligado? Vem pra cá. E a tática... Não, meu amigo. Desce daí, meu caro. Desce daí, desce daí. Ô, Cristo Pai! A tática, galera, vai ser nós enganarmos esses belezinhas. Em algum momento do caminho, nós vamos encontrar uma carroça aqui. Dá uma olhada, vê aqui meio que por cima. Ó, tá lotado desses bichos por aqui, meu. Tem que tomar muito cuidado. Vamos dar uma olhada mais pra cá. Ó, tá ali, ó. Tá vendo aqui a carroça? Basicamente, o brinde, né? A espada, o que nós queremos, tá ali, velho. Só que os dog vê nós, entendeu? Então, você tem que vir correndo. E pegar. Nossa! Tá vendo aí? Pega e sai vazado, mano. É, aqui o pautona mesmo. Ó. Tá vendo? Vocês viram? O perigo. Ó. Olha a beleza. Olha a carinha das crianças. Brabo, né? Né? Eu falei, mano. O bagulho é brabo. Vamos lá de novo. Agora, já ficou mais fácil. Porque na primeira run. Vamos dizer assim, né? Na primeira run. Nós já abrimos o baú. Agora é chegar lá, pegar e sair vazado, tá ligado? Porque do jeito que nós tá, fraquinho, chegar lá, abrir, peitar os bagulho e pegar, né? A arma. Cara, tem que ser muito ninjutsu, ninjutsu, enfim. Jiraiya. E eu não sou. Então, vamos lá de novo. Ó, não tem erro, galera. Não tem erro. Vamos lá. Opa, 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 opa. Olha ali, ó. Já fica a dica pra vocês. Ó, mais uma graça, ó. Nossa, vi, 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 vi por cagada. Mas vamos lá. Vamos lá de novo. É a mesma coisa, mesmo caminho. Ainda bem que eu não tinha quase nada de alma, mano. Deixa lá. Nem vou, nem vou focar em pegar aquilo, brother. Vocês viram, né? O bagulho é OP demais. OP demais. Ó, tá lá, mano. O BO é esses abençoados que tá aqui do lado, ó. Que vê a gente rapidão, tá ligado? Vamos tentar fazer um esqueminha aqui. Eu ainda acho que eles vão nos ver. Olha lá. Viu, mano? Sai correndo. Sai correndo. Pula, pula, pula. Pega. Pegou. Pegou. Vocês viram ali. Pegou. Vazou, mano. Vazou. Vazou. Nossa, nossa, nossa. Olha isso, cara. Olha isso. Nossa. Sai vazado. Sai vazado. Beleza. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Eu acho, né? Vamos nos afastar daqui. Porque daí o jogo vai permitir a gente fazer viagem rápida. Aí, já permitiu. Permitiu. Vamos lá pro comecinho. Lean Grave, de boa. Não vamos meter o louco, não. Né? Então, ó. Na primeira run, você vai lá, abre. Mano, morreu. Não tem problema. Na segunda, você vai lá e pega, mano. Então, agora a gente já tá seguro, né? Vamos lá. Olha a criança aqui. Eu tô fraquíssimo, cara. Eu ainda não tenho porte físico, né? Bastante pra poder colocar isso aqui. Mas, ó. Só pra que vocês possam ver. Deixa eu até... Desequipar alguma coisa aqui. Tá aí, cara. Tá aí. A espada que homenageia o Guts de Berserk, cara. Mano, ela é... Olha isso, cara. Nossa, é muito bravo. Vamos só dar uma olhada aqui. O nome dela é Espada Grande. É isso, né? Espada Grande. Deixa eu ver aqui. Vem pra cá de novo. Olha ela aí, ó. Uma espada ultra grande de ferro espesso. Corta os inimigos quando seu... Usando, né? Seu peso incrível. Embora a arma exija que o usuário tenha ultrapassado o reino do meramente humano, é precisamente por esse motivo que ela é eficaz contra inimigos não humanos, cara. Que legal, velho. Que legal. Opa, peraí. Equipa. Tá aí. Olha isso. Violenta. Bateu. Bateu. Peraí. Peraí. Olha isso, cara. Meu Deus. Cara, eu adorei. Adorei. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Muito, muito, muito bravo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Tenho certeza que vai ajudar muito. Toda galera que é fã de Berserk vai querer essa arma. Se você não é fã também, procura conhecer que a obra é maravilhosa, tá? Independente disso, vai buscar a sua espada porque vale o desespero com os dog-dog do inferno lá, tá bom? Galera, peço pra vocês que, se for confortável, né? Pra cada um de vocês também, seguir o Lio nas redes sociais. O link está na descrição. Vai ser um prazer conversar com vocês lá também, beleza? Não se esqueçam do like, se inscrever e GG. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.